A CIDADE NO BRASIL Pra voltar nos tempos de criança Eu não sei por que a gente cresce Se não sai da mente essa lembrança Aos domingos que está na matriz Na cidadezinha onde eu nasci Ai, meu Deus, eu era tão feliz Oh, meu pequenino Miraí Que saudades da professorinha Quem me ensinou o beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda meninata Quantas travesuras eu fazia Jogos de botão pela calçada Eu era feliz e não sabia Que saudades da professorinha Ele ensinou o beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda meninata Eu igual a toda meninata Quantas travesuras eu fazia Eu igual a toda meninata Jogos de botão pela calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Quem é você? Quem é você? Quem me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim E me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Não negou pra cor dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim E me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é você? Quem é você? Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Não negou pra cor dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você É a chance Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por você Espero Uma chance sua Nessa noite de lua E você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me almoçar do seu coração Nessa hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me almoçar do seu coração Nessa hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por você Espero Nessa hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me almoçar do seu coração Nessa hora não quero pensar Nessa hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me almoçar Eu vou me almoçar do seu coração Nessa hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo fica comentando O seu cartaz vai aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo fica comentando O seu cartaz vai aumentando Moça linda por favor Guarde todo Dizem que o seu amor Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto Só tem gosto de fel Só tem gosto de fel Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Você é o seu amor Você é Luiz É raio, estrela e é luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Quando tão louca Me beijar na boca Me ama no chão Me suja de carmeiro Me põe na boca o mel Louca de amor Louca de amor Me chama do céu Meu ioi, meu ioi, meu ioi E quando sai de mim Leva meu coração Você é foco Eu sou paixão Você é Luiz É raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Música E suja de carmês, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu, ioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioi É raio, estrelaria e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô, você é assim e nunca Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me ama no chão